E o pão que eu descobri no Liru? Que tu descobriste não. Que eu te sugeri. Sim, mas eu já comprava. Porque eu te disse? Depois de eu ter visto. O que eu te mostrei? Que eu já conhecia? Porque me ouviste dizer? O que eu já sabia! Soubeste por mim! O que eu te contei? Calma! Todos os dias há produtos para descobrir no Lidl. Lidl, mais para si. Eu acho que não consigo! Olha para mim. Tu és o malface do Lidl. Eu sou o malface do Lidl. Eu sou o malface do Lidl. Eu sou o malface do Lidl! Vive como se não houvesse amanhã. Para as nossas alfaces não há. Os nossos frescos são repostos todos os dias. Quanto melhor nos conhecer, mais nos vamos ver. Lidl, mais para si. Também já comemos produtos secos do Lidl? Também. Já comi ainda, tu estavas grávida. E eu já comi ainda, vivíamos na casa antiga. Eu já comi e tu nem falavas português. E eu? Todavia estava com o Paco. Calma! Todos os dias há produtos para descobrir no Lidl. Lidl, mais para si. Sopa do Lidl? Não podes ver nada. Como esta sopa desde que comecei a trabalhar aqui? E eu desde a faculdade. E eu desde o segundo ciclo. E eu desde a primária. E eu desde o quê? Calma! Todos os dias há produtos para descobrir no Lidl. Lidl, mais para si. Filipe, começo por ti. Como é que se dá este salto? Como é que se passa de um supermercado que só tinha marcas que quase ninguém conhecia, ou que ninguém conhecia, para um supermercado do qual toda a gente fala? Olá a todos. Em primeiro lugar, é um trabalho que não é fruto de uma pessoa ou de um departamento. Em primeiro lugar, é um trabalho fruto de uma equipa. É trabalho feito de, se caso podemos dizer, de A a Z. De compras que se preocupam com o produto certo para ter na loja. De departamentos de qualidade que analisam produtos, que experimentam, que desenvolvem produtos novos. De engenharia que desenha lojas para uma melhor experiência de compra. Das vendas que se preocupam com o dia-a-dia. De recursos humanos que se preocupam com o employee branding e com os colaboradores. Portanto, há aqui um trabalho fruto de um sem número de pessoas, milhares de pessoas todos os dias. E depois há um marketing que temos a sorte e temos o privilégio de dar voz a esta empresa e de dar voz àquilo que queremos dizer. E é nesta voz que nós procuramos ser relevantes, originais e olhar para as coisas de uma perspectiva que seja interessante. Nós também temos a consciência que temos centenas de milhares de clientes por dia e que tocamos centenas de milhares de clientes todos os dias. E portanto, também temos a consciência e do peso da responsabilidade que temos. E aí uma coisa que é muito importante é nesta responsabilidade e neste sentido é o sermos verdadeiros. Aquilo que nós dizemos e aquilo que nós dizemos com as alfaces ou com os frutos secos são coisas muito verdadeiras e são coisas que acontecem. Portanto, aquilo que nós prometemos é aquilo que fazemos e aquilo que dizemos é aquilo que entregamos. Quando vemos a alface e porque é que vive como se não houvesse amanhã é porque de facto é um insight que é verdadeiro para os frescos. Eles são repostos todos os dias. E portanto, é toda esta construção de equipa e esta construção de marca e esta construção de nós marketing que damos voz que tem feito este caminho. Depois, claro que há outra coisa que são os nossos produtos. A qualidade dos produtos é ela que experimenta os frutos secos, o que experimenta as sopas, as lasanhas, as frutas e verduras. A qualidade e os próprios produtos são embaixadores da marca e que faz com que se fale e que se faz com que nós gostamos de dizer já provaste, eu provei, a venho descobrir, eu fui o primeiro a descobrir. E portanto, os produtos também fazem este lado de falar com a marca. E portanto, é tudo isto em conjunto que depois permite chegar de facto a uma marca em que hoje toda a gente fala. Os dados de reputação saíram há 15 dias ou há 3 semanas e de facto sermos a oitava marca com maior reputação no mercado é assim qualquer coisa que até para nós, de repente é uau, nós estamos tão embrinhados no nosso dia a dia que depois estes resultados são frutos de todas estas pequenas vitórias e fruto de toda esta gente a trabalhar para este lado comum. Agora é verdade que não somos nós marketing que damos voz depois a esta marca e que tentamos ser sempre verdadeiros, honestos e diferentes. E depois eu acho que é esta ousadia, esta coragem também de arriscar e de pegar numa forma diferente de comunicar, mesmo de comunicar o retalho e de comunicar comida e de comunicar as coisas banais do dia a dia que tem trazido resultados. E agora vou fazer a pergunta ao Nuno. Como é que se faz uma agência com quem tantos clientes querem trabalhar? Olá, olá a todos. Não sei, não sei muito bem. Eu não tenho um formato, não sei se o escritório é essa agência. Nós desde que começámos o escritório em 2011, que não temos muitas certezas. e temos, mas temos algumas. E há uma, mais do que termos grandes missões, ou valores, ou o que quer que seja, nós chegámos a uma síntese que nos parece ser aquilo que nós fazemos bem. Que é tentar conciliar. No fundo, o que nós dizemos é que nos divertimos a conciliar aquilo que os clientes querem dizer com aquilo que as pessoas querem ouvir. e nós começarmos por convencer os nossos clientes que não é a mesma coisa. É o primeiro passo. E depois é um foco que pomos a encontrar a melhor forma de fazer casar estes dois mundos. E portanto, este encontro de interesses, porque o pior que há, eu estava o Pedro a falar e eu fiz-lhe uma pergunta, o Pedro Bidarra, e eu fiz-lhe uma pergunta que era se ele não achava que às vezes nós nos perdemos demasiado a justificar com racionais de ideias e tal para vender as nossas ideias aos clientes. E eu acho que há um erro recorrente na nossa indústria, que é esse, que é nós demasiadas vezes apaixonamos-nos por ideias que não são tão relevantes assim para as pessoas e tendemos a vendê-las com toda a ganância e ficamos muito contentes quando elas vão para o ar. E depois o choque vem depois quando as pessoas não reagem àquilo que nós dissemos da mesma maneira. E eu estou muito contente por estarmos aqui os três. e acho que um dos problemas da nossa indústria é a falta de respeito. Acho que as agências são pouco respeitadas, acho que os clientes dão pouco valor àquilo que nós fazemos, a maioria dão pouco valor àquilo que nós fazemos. Já falaram algumas pessoas aqui sobre isto hoje. E acho que se nós queremos ganhar mais respeito, convém começarmos a ouvir melhor os clientes e a traduzir no nosso trabalho aquilo que os clientes querem dizer, que é para depois ser uma vitória de todos. E não ser uma vitória da agência, ganham mais um prémio ou outro prémio, e uma vitória de todos. E portanto, eu acho que o mais importante, se tu me perguntares qual é a grande virtude do escritório hoje, eu acho que é nós conseguirmos casar isto, casar o interesse dos clientes e os clientes perceberem o mais rapidamente possível que estamos do mesmo lado da mesa. Ouvir os clientes? Não, ouvir o que os clientes têm para dizer, entendermos o que os clientes têm para dizer e pôr a nossa criatividade ao serviço do que os clientes têm para dizer. Mais do que aquilo que nós achamos que temos que dizer. E portanto, sentirmos que todos estamos do mesmo lado da mesa que nos vai ajudar a ganhar esta confiança para depois fazermos pervoízos como estas. Porque de repente aquilo é muito importante que a Filipe e que todos os nossos clientes entendam que nós não estamos aqui para fazer o nosso portfólio, nós estamos aqui para ganhar uma, para crescer às custas dos clientes. Nós estamos aqui para que eles brilhem e em princípio, se o nosso trabalho for bem feito, porque é essa a nossa função, nós vamos brilhar também. Há uma, eu acho mesmo que é, é possível fazer um trabalho decente apesar do cliente, mas não é possível fazer bom trabalho se não for com o cliente. E eu sinto muitas vezes no discurso das conversas entre nós, nós dizemos, ah, mas o cliente não deixou, ah, mas o cliente disse isto, ah, mas o prazo e tal. Certo, isto não são problemas, são variáveis. E nós, quer dizer, não somos artistas, se fôssemos artistas, fazíamos o que queríamos. Como não somos, somos criativos comerciais, nós temos que entender que há variáveis, há regras, e é com essas regras que temos que chegar, e cabe-nos a nós resolver os problemas dessa maneira. Há muitas vezes, eu às vezes chateio a malta lá na agência, quando entram no, para apresentar ideias, e entram logo assim, bom, olha, tínhamos pouco tempo, tínhamos pouco dinheiro, já te apresentaram, e pá, parou a conversa. Daí vale a pena começar logo a justificar, isto é sinal que a ideia é uma porcaria, e que só vem cheia de desculpas antes, e portanto, tínhamos pouco tempo e pouco dinheiro, e apesar disso, fizemos as coisas bem. Portanto, eu acho que é este foco em fazer o resultado bem feito, que tem funcionado até agora. Vamos ver até quando. Há uma coisa, deixa-me só dizer uma coisa, também que me parece importante, eu já disse isso algumas vezes, e eu... O objetivo é tu dizeres tudo o que te apetece, eu só tenho aqui umas perguntas, se não tiveres nada para dizer. Não, 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 eu vou te dizer uma coisa que me parece importante. Nós não temos, nós, escritório, não temos ferramenta comercial, não temos apresentação, quer dizer, nós não temos uma apresentação para chegar a um cliente e apresentar, ah, nós fizemos isso e fazemos isso. Apresentação da agência. Não tem, não existe. Porque até hoje, desde 2011, nós nunca fizemos um telefonema a um cliente, nunca pegámos um telefone para desafiar um cliente a vir trabalhar connosco, proativamente. O que aconteceu desde então foi que os clientes vêm ter connosco, vêm em trabalho, alguém lhes fala, e isto parece, porque eu me estou aqui a acabar disto, e não estou, eu estou a dizer isto só por uma razão, porque isto faz com que a conversa faça logo sentido. Quando um cliente vem ter connosco e não fomos nós que o convidámos a vir conversar connosco, de repente a conversa é uma conversa equilibrada, é uma conversa com respeito, que é uma coisa que falta, e que de repente consideram-nos especialistas naquilo que nós estamos a fazer e vieram por alguma razão. que vão ter com vocês porque querem o trabalho que vocês já fazem para hoje. Às vezes acontece, não é o caso do Lidon, às vezes acontece, eu quero uma coisa igual àquela, já não há, essa já saiu, portanto vai sair outra coisa diferente. Mas, porque vêm à procura daquilo tipo de trabalho, e isto é crítico, para que a conversa seja uma conversa de respeito em que cada um dá o seu ponto de vista e que nós ajudemos com aquilo que sabemos fazer. Eu não entendo e não concebo uma agência, quer dizer, onde de repente o cliente dizia é isto que é para fazer e nós fazemos cegamente sem questionarmos, porque não estamos a somar nada do nosso know-how. E portanto é este, no dia em que tivermos que ter com clientes a pedir trabalho, faremos, porque é assim que a coisa funciona. Até hoje, a coisa tem acontecido assim, tem sido bom para nos ajudar a ganhar esse respeito, que é uma coisa que eu acho que nós devíamos trabalhar todos mais para ter junto dos clientes. Felipa, o que é que mais valorizas na tua agência? Eu acho que o Nuno focou exatamente os pontos principais, que é, em primeiro lugar, o escritório respeita-nos enquanto cliente, portanto, sabe aquilo que somos enquanto cliente, sabe aquilo que nós pretendemos, sabe qual é que é o DNA da marca, como é que o negócio se comporta e respeita-nos enquanto cliente e respeita o setor. Portanto, conhece o cliente, conhece o mercado e isso é muito importante porque nós temos uma série de ferramentas e temos de trabalhar com elas e somos aquilo que somos e queremos que os clientes nos conheçam por aquilo que somos. E, portanto, isso é o primeiro. Depois, é perceber o consumidor ou é respeitar o consumidor. Mais do que conhecer é respeitarmos o consumidor, que era aquilo que eu não estava a dizer há bocadinho, que era, eu posso vir com uma ideia espetacular para bater nas minhas costas e dizer ah, isto é espetacular, mas depois se eu não tenho a linha de conta aquilo que é o consumidor, o que é que o cliente quer ouvir, o cliente em casa, quer o que é que, quais é que são as necessidades, o que é que ele procura, eu estou a falar para mim. E, portanto, isso é o segundo ponto. E depois o outro que é o, não há, a procura da ideia. E nós temos várias, várias discussões, às vezes, acerca disso, porque eu acho que o escritório não se satisfaz, lá está com a meia ideia. Quantas vezes é que nós marcamos reuniões que depois têm de ser desmarcadas, adiadas, porque a ideia ainda não está lá. E é verdade que nos custa, é verdade que nos custa enquanto cliente, e enquanto cliente multinacional, alemão, nós temos um plano e um calendário de planeamento que é muito, muito, muito antecipado em relação ao mercado. Nós fechamos o nosso ano fiscal diferente do ano civil, portanto, isto tudo faz com que haja muitas dificuldades e depois, quando o Nuno me diz, desculpa, não podemos ir aí hoje porque ainda não está bom. Claro que ninguém gosta de ouvir, ninguém gosta de adiar, mas depois toda a gente gosta de ver a ideia bem cozida e uma ideia que não seja facilmente desmontada ou que esteja meia coxa ou que, bem, pensarmos, se calhar na televisão, mas o rádio vem depois ou não sei o que vem depois e que depois as coisas não casem. E, portanto, acho que é muito estes três pilares. Então, na verdade, se calhar atrasa dois ou três dias numa apresentação que no projeto como global não faz diferença absolutamente nenhuma, não? Nem. Às vezes faz. Às vezes faz e é verdade e depois muitas das vezes faz diferença ou estamos a filmar a saber que temos de entregar daqui a uma semana. Acontece. Há bocadinho estavam a dizer, ah, se não fosse fácil não era divertido. Às vezes não era preciso ser tão difícil ou tão em cima, mas o que é verdade é que às vezes é preciso que seja em cima, mais em cima da hora, às vezes é preciso também esperar arrumar um bocadinho para que depois a coisa seja melhor, mas acima de tudo não tem a ver com os atrasos, não tem a ver com isto, tem a ver com a busca incessante de não termos uma meia-ideia ou de não termos uma coisa que é mais ou menos ou fica assim, ah, nheques, gostas, nheques. E, portanto, achamos que isso é aquilo que tem tornado a nossa relação tão boa. E, Nuno, o que é que mais gostas na tua relação com este cliente Lidl? Nada. Nada. Olha, gosto do início desta relação. Só é importante explicar isto e há uma coisa que eu queria também explicar. Há aqui uma dinâmica que me parece crítica para que esta relação funcione, que foi quando o Lidl nos convidou para um concurso que abriu para a conta e nós dissemos que não, foi o Luís, dissemos que não e a segunda vez dissemos que não porque nos pareceu que não era para nós. Porque era uma conta de distribuição, era uma coisa num ritmo diferente a que estávamos habituados e, portanto, havia ali uma supermercada alemão e tal e a coisa não ia correr bem connosco. E nós temos que ter noção enquanto agência, quer dizer, o escritório está longe de ser uma agência perfeita. Nós temos virtudes e temos defeitos e temos que reconhecê-los que é para depois gerir expectativas com os clientes que trabalham connosco. E, portanto, nesta tensão de entrada nós tivemos que reconhecer e tivemos que ser francos uns com os outros e dizer assim, isto não vai ser nem à maneira do escritório nem à maneira do Lidl. Se nós queremos trabalhar juntos vamos ter que encontrar aqui um meio caminho para que a coisa funcione e foi isso que aconteceu. Nós tivemos que nos adaptar às exigências de trabalhar com o Lidl e o Lidl teve-se adotar às exigências de trabalhar com o escritório. E é neste meio caminho e é aqui que está a ver tudo. E, portanto, eu acho que hoje o que nós temos é uma relação muito transparente, muito aberta, sem grandes burocracias, ou seja, as coisas decidem-se rapidamente, decidem-se nas reuniões. O pior que pode haver, eu acho, para qualquer agência, não é só para nós, para nós é crítico, mas para qualquer agência é os processos embrulharem-se, enrolarem-se. Depois vai decidir, agora vai alguém decidido, depois vai administrador, depois vai conselho de administração e as coisas perdem-se e normalmente dali não sai coisa boa. E, portanto, nós precisamos, para funcionar, precisamos de olhar olhos nos olhos, vender a ideia cara a cara, explicar, ter acesso a quem decide e as coisas resolverem-se rapidamente. E nós sermos capazes de explicar para você isso, porque é muito fácil, vou dizer, estas que passaram aqui, por exemplo, uma alface, em script, eu até convenço, imagina que agora havia uma hierarquia grande para cima e que a Filipe tinha que explicar ao Bruno, administrador, depois o Bruno tinha que explicar não sei o que, depois não sei o que ainda. é fácil eu convencer a Filipe, a Filipe convence mais ou menos o Bruno, o administrador, depois o Bruno já tem um script, já não é bem capaz, e, portanto, a coisa morreu ali. Portanto, nós das duas, uma, ou artilhamos a apresentação completamente à prova de bala para que ela se venda sozinha, ou fazemos aquilo que nós preferimos fazer, que é vender a coisa cara a cara e andar os passos que eu preciso, mas que as coisas despachem rapidamente. Portanto, há ali uma honestidade muito grande, isto que a Filipe está a dizer do adiarmos reuniões, é verdade, é verdade, eu não tenho orgulho de dizer que nós muitas vezes adiamos as reuniões, mas eu não conheço, não consigo fazer de outra maneira. E, portanto, eu entre ter que adiar uma reunião e estarem zangados, e ela zangar-se comigo, dizer, ah, porcaria, vocês já me estão a alterar, ou chegar lá e fazer sapateada, fingir que aquilo é bom e aquilo é uma porcaria, não consigo isso, não sei. E, portanto, chegar lá e estar a vender, tentar arranjar entusiasmo para vender uma ideia, não dá. E, portanto, nós, é verdade que fazemos os nossos clientes sofrer um bocadinho, mas há uma compreensão grande e há, e mais uma vez, a importância de estarmos aqui, e há um reconhecimento de que vale a pena. Porque, depois, outra coisa, outro problema é os clientes acharem que não vale a pena. E no dia em que nós, eu acho que nós temos que ter uma, nós temos que ter noção da mais-valia que representamos para os nossos clientes. Há uma lógica que eu acho que as agências têm muito no, não é muito não, mas algumas têm no mercado, e eu já tenho ouvido essa conversa algumas vezes, é de se defenderem. Há uma lógica de nós nos defendermos, temos os nossos clientes, nós defendemos, isto é verdade para as agências em relação umas às outras, mas também em relação a tudo aquilo que nos rodeia. Em relação aos instagramers, aos influencers, a quem faz conteúdos, a toda a gente que hoje em dia pega... E nós acharmos que temos que defender o nosso negócio dos ataques, é o maior erro que existe. Ou nós representamos uma mais-valia, ou nós acrescentamos alguma coisa ao negócio do cliente e somos reconhecidos como tal, mais vale pensarmos no que é que andamos a fazer, e irmos fazer qualquer coisa onde acrescentemos valor. Eu, a propósito de uma conversa de uns amigos que vão lançar um negócio, estávamos no outro dia a falar, e havia esta questão de fazer uma parceria ou não fazemos uma parceria e fazemos um negócio e se os clientes depois vêm com maus olhos ou se vocês ficam com medo de nós vos roubarmos um negócio se fizermos uma parceria. E eu estava a dizer, eu não tenho absolutamente problema nenhum em fazer parcerias com quem quer que seja e no dia em que o meu cliente achar que mais vale fazer direto com o outro que o conheceu e contornar a minha agência, eu tenho que pensar no que eu ando a fazer. Não é a defender o meu cliente e o... Ah, se eu não estou a acrescentar nada ao processo, então tenho que pensar na vida. É melhor repensar. É melhor repensar, portanto, há aqui uma noção de mais-valia que nós temos que ter. Até para estarmos blindados em relação a qualquer coisa. Quer dizer, se um instagramer ou se um influencer ou quem faz melhor um trabalho de promoção de uma marca do que a minha agência, pá, o problema não é deles nem do cliente, é meu, porque não estou a acrescentar valor. E portanto, eu acho que é essa noção que temos que ter e essa transparência porque eu prefiro, aliás, num dia em que um cliente não reconheça a diferença entre o nosso trabalho e da agência do lado e que acho que é igual, pá, eu sou o primeiro a dizer, então vamos acabar com isto aqui. Dicas-te ao futebol, por exemplo? Ao futebol já não, mas vou fazer outra coisa, vou trabalhar outro cliente e vou pensar melhor a minha vida, porque eu acho mesmo, acho mesmo que temos que ser nós a dar-nos ao respeito e temos que ser nós a acrescentar valor. portanto, nesse sentido, acho que é essa verdade que tem que haver sempre entre nós. Voltando aqui um bocadinho ao tema do festival, já houve alguma campanha que tivesses tido medo de apresentar ao Lidl? Ou a outra marca, mas neste caso ao Lidl. Não, falamos do Lidl. Não, medo, acho que não. Não, apresento-me todos pervoices, mas já sei que do lado lá, quer dizer, há uma responsabilidade grande que tem a ver com a confiança. Quanto mais confiança o cliente tem na agência, maior é a responsabilidade daquilo que nós estamos a apresentar. E portanto, é melhor pensarmos duas ou três vezes antes de irmos a apresentar, porque depois se aquilo corre bem ou se corre mal, se vai para o ar e corre mal, rebenta-nos nas mãos. E portanto... É uma coisa muito frágil a confiança, não é? É. Eu tenho perfeita noção que as coisas correm bem enquanto a marca estiver bem, enquanto as campanhas tiverem grande notoriedade e reputação, no dia em que começámos a fazer as neiras, isto acabou. Aliás, isto é verdade, na nossa relação, é verdade, nas agências, é verdade que existe. Isto é efêmero. Nós então a trabalhar em publicidade, somos tão bons quanto o último trabalho que fizemos. Isto desaparece em 15 dias. Hoje em dia, não sei se vocês sentem o mesmo, mas quer dizer, nem é preciso recuarmos muito no tempo. Há quatro ou cinco anos nós fazíamos uma coisa qualquer que rebentava nas redes sociais, na internet, andámos ali uma semana e tal, duas semanas. Hoje em dia, em dois dias, passou uma trabalheira incrível, faz dois dias, já ninguém fala, já entrou outra coisa qualquer. O viral dura uma hora. E portanto, vale o que vale. Nós temos todos que ter um bocado de noção que isto não é também isso tudo. E portanto, fazemos anúncios. Portanto, certo, tem um impacto, vai para a hora e tal. E eu acho que nunca tive, mas há que ter essa noção de que se, de um dia para o outro, as coisas podem mudar. Portanto, há que gerir esta confiança e este respeito mútuo com carinho. E, Filipe, tu já tiveste medo de aprovar alguma campanha do escritório? Todas. Mas mesmo assim aprovaste? Mas mesmo assim aprovaste. Não, não há, não, não é, não é todas. Não é, não é medo, não é medo, mas há aqui uma coisa que nos aconteceu enquanto marca e que nos acontece enquanto marca, que é nós queremos e nós procuramos ser relevantes, ser interessantes e transmitir aquilo que queremos dizer. Nós sabemos muito bem aquilo que queremos dizer e quais é que são os objetivos do negócio e temos objetivos de negócio muito claros e onde é que queremos chegar. Agora, quando nós estamos numa reunião em que vamos receber uma campanha sobre frutas e legumes, como é que se começa com um surfista dentro de água e tu pensas ó, diabo, onde é que isto vai parar? E há sempre aquele lado que onde é que vai parar? Depois há o lado que nós de marketing se calhar temos uma cabeça mais aberta ou se calhar já estamos dispostos também a ver outras coisas e temos de pensar como é que isto depois resulta em termos do cliente. E por um lado, e claro que não podemos, não posso fingir que isso não acontece, nós somos uma multinacional e temos uma autonomia gigante e fazemos praticamente tudo a nível nacional mas o que é certo é também aquilo que o Nuno diz e está tudo muito certo enquanto corre bem, enquanto nós continuamos a crescer e enquanto as nossas campanhas estão lá em cima. No dia que isso não acontecer eu também se calhar tenho um telefonema de alguém a dizer o que é que se passa por aí. Agora, é verdade que também este frio na barriga e ver se calhar no domingo à noite quando a campanha vai para o ar e perceber na segunda-feira ou no domingo à noite qual é que foi a aceitação o que é que está a gerar o que é que está a gerar de conversa se calhar este frio na barriga que também torna a coisa divertida e que também torna a coisa interessante e não fazermos sempre o mesmo claro que há ideias que o escritório às vezes nos apresenta e que nós adoramos posso-vos dizer que adoramos que são respondem a 100% do briefing são insights verdadeiros são ideias maravilhosas e que não não aprovamos portanto nem tudo às vezes com grande pena nossa também com grande pena nossa mas não com grande pena nossa também há muitas que não conseguem ver a luz do dia por N razões ou algumas que não conseguem ver a luz do dia por N razões agora o que é certo é que tendo esta consciência de não aprovarmos uma meia-ideia o escritório não nos apresentar uma meia-ideia termos esta consciência também do que é que andamos a fazer o ousarmos ou o arriscarmos a fazer mais a fazer diferente e a estar à frente porque uma coisa é nós sabemos nós sabemos aquilo que queremos dizer sabemos o que é que queremos em termos de negócio mas não temos medo de arriscar e preferimos sempre estar um passo à frente do que depois estar a copiar e enquanto nós tivermos esse passo à frente também também nos dá a confiança de que a nossa estratégia está no bom caminho e depois claro temos os resultados olhar para os estudos da Publivaga e perceber que somos líderes incontestáveis em recordação comprovada ou se calhar perceber que no setor em 5 campanhas nós temos 3 no top da grado ou que nós temos a melhor relação entre investimento e perceção e portanto e ratings e perceção do cliente tudo isto depois é prova de que afinal não é só para nós é acima de tudo para os nossos clientes e para os nossos consumidores e depois também nos dá um aval grande até mesmo da nossa internacional que é deixa-os lá fazer aqueles disparatos todos um grande parvoísse metade eles não percebem porque está em português e portanto também não percebem a piada porque essa é outra coisa importante que é nós estamos a fazer campanhas e estamos a aprovar campanhas em Portugal para um cliente português e portanto também há esta autonomia de perceberem que nem tudo funciona em todo lado e isso agora aquele frio na barriga existe e é bom deixa-me só dizer mais uma coisa em relação à relação entre o Lidl e o escritório e que resulta no trabalho que nós temos feito e isto tem a ver com não vale a pena pensarmos que se nós trabalhássemos outra marca de distribuição que era este género de trabalho que estamos a fazer isto é aquilo que no nosso entendimento é a linha de comunicação que o Lidl deve ser o Lidl é sempre o Lidl em função das características do Lidl daquilo que o Lidl é na cabeça é concretamente e é na cabeça das pessoas e portanto se vocês pensarem em muitas das se é que pensam nisso mas se pensarem em algumas das campanhas que nós fazemos para o Lidl a maior parte das pessoas o que pensa a alface é assim mais estúpida este alface que pensou mas a maior parte das vezes não pensa que ideia brilhante pensam é que é isto mesmo é verdade e portanto isso tem a ver com o Lidl não tem a ver connosco o que nós fizemos foi interpretar interpretar esta relação que as pessoas têm com a marca e dizer assim se a malta pensei isto era agir fazermos umas histórias neste sentido e tal e portanto mesmo desde a primeira campanha que fizemos que era aquela ainda me lembro da primeira vez que fui ao Lidl foi por causa dos iogurtes e o que as pessoas não há uma única pessoa que diga que filme espetacular que vocês fizeram não há uma mas diz assim é que é mesmo eu era os iogurtes ou era a lasanha e portanto aquilo é uma verdade foi encontrar a verdade sobre o Lidl e de repente cavalgar e explorá-lo ao máximo que é o que nós continuamos a fazer se fosse outra marca nós tínhamos que entender a outra marca entender as virtudes e os defeitos porque às vezes também pode vir os defeitos a linha de comunicação pode vir de tentar aproveitar aquilo que é visto como um problema e isso é crítico acho eu da mesma maneira quer dizer é crítico nós entendermos que mais uma vez não é a agência que tem ideias brilhantes e nós estamos aqui agora vai Lidl ideias para o Lidl não é entendermos isto e trabalharmos em conjunto percebes assim como acho crítico e entusiasmante nós estarmos aqui a falar de campanhas que vocês já conheciam acho eu que a maior parte das pessoas já conhecia e de repente eu acho que isto é um passo muito engraçado para que o mercado cresça porque não estou a dizer que são só as nossas obviamente que isto aplica-se às conversas que vêm a seguir e a vários clientes mas quando nós estamos a discutir e estamos a rir com coisas que vimos ou na televisão ou na internet mas coisas que nós conhecemos e vimos de repente já não há aquelas conversas constrangedoras de estarmos em jantares de família e dizer o que é que tens feito apá te fiz uma coisa depois eu mostro que era um brief há uma coisa há uma é gratificante cada vez que um cliente nos chama e nós entrarmos na sala de reuniões e abrimos o nosso trabalho e dizemos olha somos estes fizemos isto e tal o cliente diz ah vocês fizeram aquilo e aquilo ou conhecem as coisas ou não sabiam que éramos nós que tínhamos feito e dizem ah vocês é que e portanto há uma relação com o trabalho mais do perdemos aquilo tempo isto foi é um projeto onde eu tinha que fazer não sei o que mais e tal e tinha um pró-bono em que isso é porreiro às vezes o pró-bono quando é mesmo para ajudar também é importante mas acho que o mais importante era nós ajudarmos a que ver publicidade deixasse de ser uma seca voltando um bocadinho às verdades e que nós chamamos os insights eu adoro o filme da alface porque é super divertido mas é verdade que quando eu vi aquela campanha de eu é que descobri eu é que descobri aquilo mudou a minha percepção do Lidl também por causa disso aquilo de facto tem uma verdade absoluta de marca há ali produtos que não há em mais lado nenhum mas também tem uma verdade muito grande de consumidor que é as pessoas gostam de se vangloriar de que eu é que descobri como é que funciona entre vocês quem é que chega aos insights quem é que descobre os insights do Lidl bem eu acho que não é um trabalho isolado não é um trabalho isolado nós fazemos muita pesquisa nós lemos lemos muito acerca de quer do setor quer do mercado das tendências olhamos olhamos muito para aquilo que é o cliente o que é que é o cliente do Lidl o que é que é o cliente o cliente em geral e investimos que é mesmo investir investimos muito tempo para construir os briefings não chegamos ao pé do Nuno e dizemos oh Nuno arranjei uma campanha sobre frutas e legumes faz favor investimos muito tempo no que é que no que é que é o briefing a construir o briefing o que é que queremos dizer e refletimos e portanto damos damos muitas informações quando ou damos o máximo de informações que temos vocês próprios tentam chegar a verdades interessantes sim e portanto tentamos quando passamos um briefing tentamos que ele não seja só tirar meio da cartola qualquer coisa porque se não só por sorte ou milagre é que vinha de facto alguma coisa que fosse aquilo que nós pretendemos e portanto nós nós passamos e investimos investimos muito tempo investimos muito tempo aí e cada vez mais cada vez mais queremos suportar aquilo que dizemos ou aquilo que pedimos ou aquilo que são exigências ou até mesmo a nossa estratégia em sites quer de consumo quer de mercado quer de tendências o que é que vai ser uma tendência daqui a dois três quatro anos o que for e portanto depois partilhamos com o escritório e depois acho que a partir daí era aquilo que o Nuno também estava a dizer que estávamos a falar é perceber como é que aquilo depois se traduz em alguma coisa que seja relevante para o cliente e depois é discutir um bocadinho até porque às vezes o que nós pedimos também não é 100% claro ou pode ter algumas nuances que têm de ser esclarecidas e portanto tentar esclarecer ao máximo antes de eles começarem a mastigar aquela informação porque senão depois sai do lado eu acho eu acho que nós é bom é bom para todos quando entendemos esta diferença entre o papel de cada um e nós o nosso papel nunca é de tentar inventar mensagens ou inventar verdades sobre o Lidl completamente ao lado dos briefings que nos são passados o nosso papel é o de conhecer o comportamento das pessoas conhecer a relação que as pessoas têm de fora muitas vezes o que acontece não é o caso do Lidl mas muitas vezes o que acontece é que as pessoas têm muito pouca noção de como é que as pessoas de fora olham para eles e portanto há assim uma bolha e há algum autismo na forma como os responsáveis pelas marcas veem a própria marca e depois os briefings que passam são muito sobre digam isto e ninguém quer ouvir aquilo ninguém se interessa por aquilo quer dizer acham que as pessoas estão todas à espera qual será a próxima marca a próxima campanha desta marca e o nosso papel é também de fora desinteressadamente quer dizer depois vamos ganhando relação e temos de ter atenção sempre para manter esse pé fora para conseguirmos também representar aquilo que o consumidor a visão do consumidor trazer essa abordagem e transformar isto em coisas que sejam interessantes para as pessoas e eu acho que na verdade é a verdade que a Felipe está a dizer que há sempre há sempre novidades partimos de uma verdade há sempre essa discussão da verdade e depois nós tentamos arranjar a melhor forma de dizer aquilo que é para ser dito e eu acho que uma das coisas que nós temos conseguido é isso as pessoas relacionam-se com a verdade do Lidl há uma coisa que nos tem acontecido graças a Deus algumas vezes e até com outros clientes é as pessoas quando vão quando comentam campanhas algumas campanhas nós fazemos nas redes sociais há sempre aquele lado aí é genial brilhante golpe publicitário brilhante e tal depois há o comentário do o marketing do Lidl é o melhor o marketing do Lidl aí é os maiores o marketing do Lidl e depois há pessoas que pura e simplesmente não falam dos anúncios dizem é isto mesmo é a coisa eu descobri a alface depois o outro dia eu descobri não sei o que e isso é que são engraçados que é quando nós comprimos verdadeiramente o nosso papel que é fizeste uma coisa que pôs as pessoas a pensar mais sobre o produto e menos sobre as brincadeiras que andámos a fazer à frente cuja função era que as pessoas pensassem no produto e portanto é esse a talhar de caminho que eu acho que nós temos cada vez mais que nos concentrar a fazer e é isso que nós mesmo como criativos reconhecemos quando vemos e às vezes não conseguimos é pôr em prática nós se passearmos aqui no festival ou se andarmos em cano que seja a ver trabalho há coisas que nós vemos e que dizemos está bem está bem feito está bem filmado ou está bem fotografado está certo está bem produzido há outras antes e estas dizemos eis são as tem uma verdade que não é sobre o anúncio é sobre o produto e que nós dizemos é que é isto mesmo e é esse insight insight seja de consumidor seja de marca que nós temos que procurar porque não nem vale a pena estarmos com eu sinto que nos continua nós temos nós na nossa indústria temos que ser críticos eu tenho que ser crítico connosco comigo também nós na nossa indústria continuamos temos muito boa produção continuamos a produzir muito bem as coisas a gastar muito tempo na forma e a perder pouco tempo com o conteúdo e eu acho que é o conteúdo que faz a diferença e faz com que as pessoas de repente se memorizem aquilo que nós temos e depois é também aquilo que faz a diferença entre o peso entre o investimento que é necessário para depois ser recordado e para depois aquilo que estavas a dizer que é a marca estar efetivamente na boca do cliente porque eu posso posso esperar que fale muito de mim mas claro a custa de milhões de investimento e não é isso é exatamente o ser relevante que toca e a pessoa revê-se naquilo e aqueles somos nós e aqueles aqueles sou eu aquilo foi aquilo que me aconteceu a mim e é aí que já me estão a fazer sinais mas eu vou fazer uma última pergunta tem que ser feita esta nós estamos há muitos anos habituados a ver campanhas de supermercados com aquele clássico é feira dos enchidos é feira dos vinhos é feira do bebê produto preço grande aniversário campanhas muito focadas em produto produto preço e vocês de facto romperam porque eu acho que vocês têm feito um trabalho muito de marca o consumidor ainda ainda valoriza marcas ainda escolhe marcas em supermercados isso é verdade eu acho que sim é verdade em tudo eu acho que sim não, não em supermercados acho que sim é verdade em tudo não é só a promoção não quer dizer nesta nesta área é muito a promoção agora se não fosse assim nada disto tinha tido sucesso nenhum porque nós temos trabalhado muito marca e nós temos mais uma vez aproveitado uma verdade na relação entre o consumidor e a marca e portanto tudo isto todas estas brincadeiras são em cima de um goodwill muito grande que há das pessoas para com o Lidl e coisas de dizer pois é gosto mesmo pois é e isto só lembra as pessoas de que efetivamente há este tipo de coisas no Lidl as descobertas por exemplo o briefing era sobre descoberta este briefing e nós só fizemos ah fui eu que descobri pusemos um insight humano mas esta ideia de que efetivamente quem vai ao Lidl descobre descobre produtos novos e tem lá aquele nome foi das ferramentas do Lidl quem é que é homem aqui não gosta de alinear das ferramentas do Lidl eu preciso de tudo que está ali preciso de tudo que está ali de coisas que estou a ver pela primeira vez e depois porque o preço o preço é uma oportunidade e o preço leva por um sentido oportunidade agora o preço não fideliza e o consumidor e então o consumidor de produtos alimentares e nós entramos na casa dos clientes por causa de tudo o cliente cada vez mais é bem informado sabe o que é que está a comprar e o preço é só uma questão de oportunidade porque depois a primeira oportunidade também muda e é verdade que nós temos um dos mercados mais aguerridos em termos de carga promocional mas nós em termos de carga promocional se calhar fazemos muito menos do que os nossos concorrentes e portanto é a marca que se sobrepõe a tudo mesmo para supermercados eu gostava de ficar horas aqui a falar mas acho que antes de deixarmos alguma pergunta do público vamos mostrar um vídeo não é Nuno? já agora é o último que sai agora no domingo mostramos também mais uma parvoíce do que fizemos na próxima campanha João vou usar o teu computador já a carne já a carne do Lidl não tem nada a esconder todo o histórico das nossas carnes aparece nos rótulos da origem à validade para que saiba sempre o que está a comer Lidl mais para si já a carne do Lidl não tem nada a esconder todo o histórico das nossas carnes aparece nos rótulos da origem à validade para que saiba sempre o que está a comer Lidl mais para si Obrigada Nuno e a Filipe se alguém no público quiser fazer nós vamos deixar uma ou duas perguntas no máximo porque tem uma pergunta alguém do público quer fazer uma pergunta? o microfone eu vou lá levar o microfone Boa tarde a campanha do Eu e o que descobri está realmente fantástica mas vocês acham que as pessoas que não costumam ir ao Lidl e que não conhecem bem essa questão de que existem muitas marcas próprias que eles vão perceber essa campanha ou não é esse o público alvo principal? Bem perguntado eu acho que quem lá vai relaciona-se muito com aquilo quem não vai relaciona-se muito com aquilo na minha opinião porquê? porque a verdade é uma verdade universal aquilo está em cima de uma verdade e eu acho que as pessoas quando se identificam com aquilo não tem necessariamente a ver com as descobertas que fazem no Lidl tem a ver com este sentimento que nós temos de fui eu que descobri aquele restaurante fui eu que descobri aquele turismo rural fui eu que descobri aquela música todos temos esta coisa de a verdade que está aqui é essa é todos nós temos esta coisa de mostrar que fomos os primeiros a descobrir e que já tinha portanto a atitude por exemplo naquele filme do pão delas por ali fora aliás em todos é essa é de quem não eu já tinha falado naquilo e portanto eu acho que é por aí que as pessoas se relacionam quem lá vai tem este layer adicional de saber que há uma relação efetiva entre esta atitude das pessoas e aquilo que se passa no Lidl em relação aos produtos portanto a nossa tentativa pelo menos foi de ir buscar uma verdade com que toda a gente se relacionasse e que as levasse a simpatizar com o Lidl e a querer lá ir quase todo o sentido obrigado Obrigada 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 Muito obrigado Obrigado.